Mais ou menos, também por vezes a imagem provoca ilusões de óptica, mas muitas vezes permite-nos ver logo e neste caso era difícil arriscar um veredito, mas terá sido... Malheiro deixa para Makuta, aí está Maza Kiwatai, Maza. Começam para a zona de substituição na equipa da União de Leiria. Estava a chegar à frente o Boa Vista, conquista lançamento. Esse é o mérito do Jordan, na forma e na opção que tomou, na tentativa de poder isolar o Jair Daceu. Agora mais uma falta de Afonso Volta. Ceba Pérez, vai virar para Maza Kiwatai, antecipa bem Empis, consegue recuperar a posse para o Leiria. Estou bem, Empis. E lá vai ele, a projetar para o lado esquerdo, tabular com Jair, a bola fica ali nas costas de Chidós e não passa. Masa, Maza. Tiago Moraes, mesmo nos 10 minutos finais desta partida entre Boa Vista e União de Leiria. Ainda sem gol, preciso recorrerem ao desempate por penaltis. Muito velho, não há tanto tempo. Malheiro, ainda pode mexer a partir do banco, a União de Leiria já não pode. Vasco Botelho da Costa fez apenas 4 alterações, mas esgotou os 3 tempos de paragem, a que tem direito no jogo. E portanto já não pode recorrer ao banco para trazer o que quer que seja à equipa. Até porque nestes jogos, recordo que o jogo se terminar empatado, avança diretamente para os penaltis. Bola na área, faça a Leiria, dizia eu. E se muita gente estar no clave a seguir e a pensar em jogadores que possam ser uma mais-valia. O facto de, por exemplo, Ricardo Souza do Feirense, aos 90 minutos, 90 e já há muitos minutos, a substituir o guarda-redes porque perspectivava-se que as grandes penabilidades já iam estar presentes. Portanto, um minuto, sobretudo a partir do banco, vamos ver se este ano consegue aparecer já com atributos que permitam ficar no plantel, aos 21 anos, este avançado venezuelano. É Ilhá Vucotites quem vai para o jogo, o monte solicitado. O jogo a vista está muito canalizado para a zona mais central. Entrega rapidamente a Seba Pérez, Mazaki. Passa de Vucotites, chega até Pedro Malheiro. Novamente Filipe Ferreira a recolher, a entregar a Seba Pérez. Mais um cruzamento, Mazaki vai cruzar a bola na área, ao segundo posto, um desvio, bola em zona perigosa, afasta a defesa da União de Leiria. Continua a existir o Boa Vista, está agora numa fase mais constante de ataque. Vucotites. Tiago Moraes, tira o Boa Vista. Está a passar pior a União de Leiria agora. Mazza, cruzamento, bola na área, recebe Jerry Aldeçantis. Não tem muito tempo regulamentar. Em perspetiva, um duelo decidido nos penaltis. Ainda vai haver livre para o Boa Vista. Para a equipa de Petit colocar a bola na área. E tentar... Ser mais tempo no seu meio campo, como consequência dessa, continua. Continua.